O timing ideal para você começar a investir não tem nada a ver com o mercado. Ele tem a ver com o seu timing pessoal, sobre o mercado. E, obviamente, a gente sabe que o investidor tende a culpar a Deus e o mundo, mas não as suas próprias decisões. Então, o momento para investir tem muito mais a ver com o mundo. Você tem margem emitida de 60%, 70%. O que é isso? Quando você olha a margem líquida, principalmente. Quanto da receita sobra no final do ano para o empreendedor, para o empresário reinvestir no seu próprio negócio e, mais importante ainda, remunerar bem os seus acionistas. Esse contato com o mercado se deu em momentos diferentes na nossa vida. Você mesmo, acho que tem uma história que você cresceu ali no meio da Bolsa, praticamente ouvindo ali seu pai falando como é que se operava em ações. É engraçado, porque o César está falando que eu fui uma incentivadora dele a entrar na Bolsa. O meu patrimônio, eu não tenho vergonha de falar isso, foi construído boa parte com renda fixa, mas porque eu tinha uma visão errada da Bolsa. Então, foi construído muito a base do suor e sofrimento ali do meu trabalho, porque a gente sabe que quando a gente constrói com renda fixa, boa parte vem das economias, não vem do rendimento, vem das economias que você está ralando ali para aportar. E só mais tarde, mais velha, que eu mudei a minha visão de Bolsa muito por conta do AGF e do contato que eu tive com você ali, e lendo o livro do seu pai e tal, porque eu tinha essa visão errônea de quando eu cobria mercado e cobria a Bolsa de que ou a Bolsa era cassino ou era algo super complicado, que você tinha que entender o pelo do ovo ali do balanço e, cara, eu tinha que focar no meu trabalho, entendeu? Eu não tinha tempo para isso. E pode ser tão mais simples, né? Então, vamos começar já falando do método? E acho que a coisa básica que você sempre menciona é a sigla, né? O BESH, que é a sigla dos setores que a pessoa deveria começar ali a analisar na composição da carteira. O que é o BESH? Tem os bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Tem excesso... Primeiro de tudo, por que esses setores vocês acham que é mais interessante para a formação dessa carteira previdenciária? Legal. Primeiro, eu queria pedir desculpa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Eu que o vizinho resolveu fazer uma festa aqui hoje, justo numa terça-feira, 8 horas da noite. Então, vocês não lêem, tá? Só complementando o que vocês tinham dito aqui no início da live sobre questão de momentos de você entrar na Bolsa. Os investidores têm a noção equivocada de que eles vão tentar acertar o timing ideal do mercado para começar a investir. O timing ideal para você começar a investir não tem nada a ver com o mercado. Ele tem a ver com o seu timing pessoal. O que adianta você ter um monte de oportunidade na Bolsa se, primeiro, você não tem dinheiro, você não tem recurso para investir, e, segundo, se a sua cabeça não está no lugar correto? Então, a chance de você cometer erros logo no início, se você não está com essa mentalidade preparada, a chance de você errar é muito grande de você não voltar para a Bolsa, de você ter a percepção errada sobre o mercado. E, obviamente, a gente sabe que o investidor tende a culpar a Deus e o mundo, mas não as suas próprias decisões, né? Então, o momento para investir, ele tem muito mais a ver com o seu momento de vida do que com o momento do mercado especificamente, né? Então, dito isso, esse acrônimo do BESH, na verdade, quem deu a ideia da sigla BESH foi um aluno nosso que foi genial, a gente falou, olha, está aqui o curso de graça para você, porque essa ideia foi sensacional, né? E a gente acabou cunhando aí esse jargão, né? Todos esses setores, eles têm algumas características principais em comum, né? Primeiro, são setores extremamente resilientes. Por que isso? Porque são setores de primeira necessidade, que fornecem serviços ou produtos que, mesmo em períodos de crise, são contas, são boletos que os agentes econômicos, que os cidadãos, eles priorizam, quer dizer, vamos fazer um comparativo. O país está em crise, né? As pessoas estão endividadas. Qual conta você vai pagar primeiro? A sua conta de água, para que você tenha direito ali a tomar o seu banho quentinho, ter ali acesso à água, ou você vai comprar um sapato novo, você vai comprar uma roupa nova? Não, você vai, nesse momento, priorizar os seus gastos, não vai deixar de comprar esse sapato novo, vai continuar usando um monte de sapato que você tem lá no seu armário, e vai pagar a sua conta de água. Então, você tem essa primeira característica que é extremamente essencial, que é essa resiliência, que a gente chama de perenidade da empresa, né? Segundo, você tem receitas que são, geralmente, via de regra, corrigidas por algum índice inflacionário, seja IGPN, seja IPCA e NPC. Então, por exemplo, o Telecom, você faz lá, você faz o seu plano pós-pago, um ano depois, você vai ter a correção ali da sua conta. A mesma coisa acontece com as contas de energia, dependendo da bandeira, vai ser mais caro, vai ser mais barato, você tem também a correção dessas receitas, né? Então, correção pela inflação, você ter esse repasse de preços, isso é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente está selecionando ativos que corrigem a inflação no tempo. Claro que, no momento que você corrige a receita pela inflação, isso vai estar refletido lá embaixo no lucro. Dividendo sai do lucro, portanto, o dividendo, ele é uma métrica real, teoricamente já descontada de inflação, né? E terceiro, são empresas que, aliás, atenção quatro. Terceiro, são empresas que costumam ter margens mais apetitosas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, você pega uma margem de uma, Taesa, cara, é um negócio de outro mundo, assim, você tem margem ebitda de 60%, 70%, né? O que é isso? Quando você olha a margem líquida, principalmente. Quanto da receita sobra no final do ano para o empreendedor, para o empresário, reinvestir no seu próprio negócio e, mais importante ainda, remunerar bem os seus acionistas, que é o último pilar. Geralmente, são empresas que têm previsibilidade de fluxo de caixa suficiente para dar também uma previsibilidade de boas remunerações para os seus acionistas. Então, são esses quatro pilares fundamentais, né? Que geralmente estão vinculados às empresas que estão nos setores best. Agora, é fechar o olho e comprar qualquer empresa que está no setor best só porque pertence ao setor de seguro, ou de banco? Não. Esse é um primeiro filtro, é um filtro inicial para que você não perca tempo com aquele tipo de ação que não se encaixa nesse tipo de estratégia. Então, o best, ele é muito mais sobre o que você não deve olhar do que necessariamente sobre o que você deve começar olhando, vamos dizer assim. Quando você começa estabelecendo uma prioridade, quer dizer, você entende o que você não quer para a sua carteira e você vai olhar direto para o best, de 450 empresas listadas, te sobram, assim, no máximo, e eu estou falando assim, repetindo o ticker, 100 empresas. E aí, você vai fazendo, vai criando os seus próprios filtros, vai descobrindo o jeito Iô de investir, o jeito Césita de investir, e você vai criando filtros. Tem investidores, por exemplo, que não se sentem confortáveis em comprar ações estatais. Não é um critério nosso, mas tudo bem. Ou tem outros tipos de investidores que priorizam, por exemplo, tag-along, ou empresas que estejam no novo mercado. Então, a partir do best, você mesmo vai criando os seus próprios filtros para que você durma tranquilo também com as empresas que você vai se tornar sócio. E você vai criando alguns filtros para facilitar ali, para você peneirar, literalmente, as empresas que vão valer a pena você se interessar e fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. O que é um estudo aprofundado? Você começa primeiro entendendo como funciona o negócio dessas empresas. O que essas empresas fazem? O que elas vendem? Qual serviço ou produto? Para quem? Quais insumos elas usam? Sem você conseguir escrever em um parágrafo que as empresas da sua carteira fazem, dificilmente você vai conseguir interpretar um balanço. O balanço nada mais é aquela sopa de números ali, nada mais fazem do que contar uma história. E você não vai conseguir interpretar esses números se você não souber contextualizá-los dentro do setor, dentro do business que essa empresa está inserida. Então, basicamente é isso. É um filtro para facilitar a vida de quem está começando aí na estratégia. E aí a